Ontem A casa estava perfumada Com ar de felicidade Na sala te encontrei chorando Dizendo voltei, que saudade Foi assim, ela saiu de mim Não suportou a solidão Pois sabia que eu também precisava Do seu coração Foi tão lindo eu entrar em casa Outra vez, sem ter que chorar Se chorei, foi de felicidade Por você voltar Vamos sair Vamos jantar à luz de tela Champanhe pra mim e pra ela E flores por todo lugar Vamos viver A noite mais linda do mundo Aproveitar cada segundo Que a gente puder desfrutar Foi assim, ela saiu de mim Não suportou a solidão Pois sabia que eu também precisava Do seu coração Foi tão lindo eu entrar em casa Outra vez, sem ter que chorar Se chorei, foi de felicidade Por você voltar Por você voltar Vamos sair Vamos jantar à luz de tela Champanhe pra mim e pra ela E flores por todo lugar Vamos viver Vamos viver A noite mais linda do mundo Aproveitar cada segundo Que a gente puder desfrutar Que a gente puder desfrutar Vamos sair Vamos sair Vamos jantar à luz de tela Champanhe pra mim e pra ela E flores por todo lugar Vamos viver A noite mais linda do mundo Aproveitar cada segundo Aproveitar cada segundo Que a gente puder desfrutar Vamos sair Vamos jantar à luz de tela Vamos jantar à luz de tela Champanhe pra mim e pra ela E flores por todo lugar Vamos viver A noite mais linda do mundo Aproveitar cada segundo